Boa tarde Cristiane, nós estamos aqui na casa do seu Ecivã e da Valéria Eles são do município de Lábrea, lá no estado do Amazonas E vieram para Porto Velho tentar uma vida melhor Mas vários imprevistos aconteceram O seu Ecivã vai contar para a gente um pouco da história da família Desde setembro que a gente veio para cá A gente veio trabalhar aqui para ver se tem alguma coisa, compra alguma coisa Mas aqui só dá para pagar aluguel Aí agora eu estou com tempo sem trabalhar aí Porque a minha filha nasceu deficiente Aí a gente quer uma ajuda aí, pedindo uma ajuda dos pessoal aí Que ajude a gente para a gente ir embora Você não está podendo trabalhar por causa dos cuidados da bebê, né? Isso, não estou podendo trabalhar porque tem que estar fazendo o exame dela Direto acompanhando ela no médico Sempre tem que ir no médico Marcar exame e tudo Como é que foi? Quando que ela nasceu? Quanto tempo ela ficou no hospital? Ela nasceu dia 10 de março Passou... Saiu dia 20 de março Passou 19 dias no hospital internado E agora? O que é que é preciso fazer com ela? Olha, a gente vai ver ainda que o médico ainda tem o exame dela marcado em maio Conta para a gente um pouco da situação dela Ela nasceu... Mostra aqui para a câmera Ela nasceu com o ouvido tapado, ela é surda e cega De um lado ela não tem o olho e do outro ela tem só a coisa branca, a bola branca do olho O médico falou que acha que está virado o olho dela, mas não tem certeza E tem um problema no coração Que tem que fazer o exame dela também em junho É o último exame que ela vai fazer Tem as outras crianças também que precisam de comida, né? Isso E a gente está passando muita fome também Nesse período aí que a gente está assim, com sufoco Aí os vizinhos que estão ajudando a gente aí O pessoal da igreja Sempre ajuda a gente aí também financeiramente É dar um arroz, dar um feijão Para a gente ir se mantendo aí E eles têm quantos anos? Esse aqui tem um ano e meio e esse aqui tem quatro anos E a bebezinha? A bebezinha tem 28 dias A nossa situação é que a gente está passando muita necessidade E agora com a minha bebezinha que nasceu Com esse problema de oficiência sozinha E a gente está precisando de muita ajuda Que meus filhos passam fome E eu queria ver para onde está meu pai Eu não gosto de falar muito E eu queria ajuda para ver se conseguia O que você puder me ajudar Porque hoje a gente não tem nada Nada, 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 nada E a gente vai ver Tem uma vizinha minha que ainda me dá umas coisinhas ainda Quando ela tem, quando ela não tem Que ela compra Que ela está um pouquinho para mim Para mim não, para os meus filhos comerem Alguma coisinha O único que trabalha aqui é meu esposo E meu esposo não está podendo trabalhar com a situação E nós ir, eu não sei escrever, eu não sei ler Aí eu não sei pegar ônibus para eu fazer os exames dela Ele tem que estar me acompanhando Me acompanhando direto E eu e ela Que a assistência social pediu E está comigo até Sem trabalhar esses dias E nós estamos sem nada em casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.